Um dia inteiro comigo! Gente, começando um vlog pra vocês Eu acabei de sair de casa, são 10 da manhã Eu tô indo pro antigo lugar que eu morava Resolver B.O. Exatamente, filha adulta tá chegando Vai ter uma porta, não tá fácil E aí eu tenho que ir no banco Resolver coisa de conta, cartão e tudo E aí depois Eu tenho meu cabelo pra fazer Se tudo der certo Eu iria ver a Júlia jogar E eu vou sair com as minhas amigas mais tarde E aí eu vou mostrando tudo pra vocês Meu querido motorista tá me levando pra resolver o problema comigo Eu vou resolver o problema também Você falou que eu era minha idade Que era pra resolver Mas esse problema precisa de mim também Não, eu juro, se ele me coloca lá pra resolver sozinha Eu fico assim, ó Não sei o que eu tô fazendo aqui É, eu consegui resolver também Mas o problema é que pra resolver esse problema Eu preciso estar junto É, sim, exatamente Mas tudo bem Eu não iria também pro lugar sozinha, tá Mas enfim É uma passagem de bastão, gente Tipo assim Ela tem uma conta num banco É, eu tenho uma conta num banco Só que, gente Eu prefiro que as coisas não fiquem no meu celular Meus pais sabem disso Eu não gosto que fiquem as coisas no meu celular É, eu prefiro que fiquem tudo no celular dele Sabe? E eles administrem as coisinhas pra mim E aí, meu pai vai pra lá hoje Porque eu não quero colocar no meu celular Eu quero colocar no celular dele E aí Não, mas não a questão nem é essa A questão é que Eu era o responsável por você na conta E você era menor de idade Sim Só que automaticamente Eu não sabia disso Fiquei sabendo É, como a gente mudou de celular Eu perdi a chave de acesso E aí, eles falaram que automaticamente Você passou a ser a maior de idade E aí Você que tem que dar continuidade à conta agora Sim, exatamente Pra isso, você tem que ler Eu tô levando o cartão antigo da conta Com a minha identidade E ela tá levando a identidade dela Mas tem que ser na agência de origem, entendeu? Isso é um saco Porque é muito longe É lá onde nós morávamos antes Sim, muito, muito longe É tipo uma hora da minha casa Tão, tão, tão distante Tão, tão, tão distante A tarde temacórico reportada E aí, a gente vai demorar uma hora pra chegar Eu tô torcendo pra não demorar lá Tô torcendo pra, tipo assim Sexta-feira E o pessoal falar Não vá no banco E só a gente E é aquilo que eu falei também Eu quero que ele vá Porque eu quero que fique no celular dele As coisas Porque eu não quero que fique nada no meu E é isso Aí, a gente vai ficar no carro agora por uma hora E aí, quando a gente chegar lá Vou resolver o meu ano banco E já vou embora A gente entrou no carro tem mais de 10 minutos Não, mas quando a gente saiu de carro Tá dando 55 minutos É isso Então Gente, chegamos Calma, deixa eu ver Deixa eu abrir aqui Chegamos Não, olha Dá pra encostar mais, não? Enfim Chegamos A gente tá na rua que eu morava Tipo, literalmente Na rua que eu morava Muito engraçado isso A casa que a gente morava ali E aí A gente vai andando até o banco Que era o que a gente faria normalmente Enfim Eu tô descendo a minha rua Eu morava lá no final da rua Lá em cima Aí a gente tá descendo a rua Nossa A gente tem uma sorte A gente tem uma sorte, pai Comprar um monte de banca Comprar um monte de coisa aqui Gente Gente, estamos aqui no banco E aí tipo assim Só sobra esperar Ó Querido Oi gente, juro Tô morta Tô descansada Já de esperar Tipo, tô cheia de pique Mas de esperar eu tô cansada Acabamos Acabamos, gente Graças Demorou muito A gente tem que ir embora Se não Sim Agora a gente tem que ir embora De guardar Porque senão eu vou perder meu horário no salão Olha Tá gostoso? Tá pedindo de latinha Não de latinhas não De vidro Meu pai me deixou aqui no salão E aí agora eu vou ficar fazendo uma hora lá E é isso E eu tô Nossa, cheguei de 1h55 Tô arrada 3 horas Obrigada Divo 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 Fica com ele Me avisa quando chegar em casa, tá? Tá Esqueci o quê? Dignidade Tchau, brilho Vocês não ouviram, eu acho Mas aí você não esqueceu nada não Aí eu acho Tipo, super preocupada Tipo, o que que eu esqueci? Sua dignidade Puto Chegamos Minha diva já tá brigando comigo, gente Olha Nem foi por mal Nem foi por mal, sabe? Nem que foi por mal Antes você brigando do que a Pathy Pathy é me humilhar Mas tudo bem Começamos aqui Estamos secando Au Secando cabelinho Eu sou muito sensível A Marcela já fala Tô nem aí E aí? Tudo bem Estou bom Aí a gente Eita A gente já fez Dá pra ver assim Vai secar Descobar E tal Aí eu vou pintar E aí eu vou colocar o mega É um processo demorado Mas tudo daí Vale a pena Fica Gente, estamos lavando Tirando a tinta Olha Ai, passei um negocinho na boca Porque senão eu tava me sentindo muito feio Só que mudou muito Enfim Aí ela vai passar uma hidrataçãozinha Em que ela disse Nossa, a gente, você acabou, tá horrível Vamos fazer uma hidratação Nossa Que calunha Mentira Ela só falou assim Você fez duas químicas, né? Você tem que hidratar Eu falei Verdade Né? Ela fala Eu concordo, gente Gente, a gente tá aqui terminando meu cabelo Fazendo bem-liz E aí ela chegou pra fazer companhia Ela tá me humilhando Falando que é fácil fazer baby-liz Fala aí Agora ela ficou tímida É só enrolar o cabelo Gente, eu acho muito difícil Eu não tenho coordenação de altura Pra segurar o negócio Passar o cabelo no bagulho Não, muito complicado pra mim De verdade Eu nunca fiz com o cabelo Porque é, mas tu faz sempre Tu divide Pega várias piranhas Divide o cabelo em várias camadas Pega, mexe Não, eu tenho uma dificuldade Que é saber o lado que eu enrolo Sempre fica um negócio meio escroto Mano Se eu conseguir se enrolar Tava bom Tava nem aí pro lado Enfim Finalizamos Mano, tive tanta coisa pra conversar com a Helena Que eu cheguei A gente comeu Eu nem mostrei pra vocês Mas a gente vai se arrumar agora Meu pai e minha mãe estão conversando Eu tinha tanta coisa pra fofocar Tenho tanta, tanta, tanta A gente não parava de falar Não filmei É, aí eles estão falando Pode continuar falando aí Aí A gente vai se arrumar agora Cuidado com a roupa que eu cheguei da rua Só vou tomar um banho E fazer uma maquiagenzinha Porque o meu cabelo tá bom Gente, estamos nos arrumando Vamos começar Amiga Você acha que eu preciso fazer? De novo Meu cabelo? Tá muito Tá muito coisa Isso aqui tá Isso aqui tá, né? Pelo amor de Deus Ela tá super julgando Você pode aparecer Não sei no que Enfim Tô fazendo aqui Amiga, isso aqui tá sempre orgânico É muito bom É pra tirar os poros Você passa assim Caraca, dá pra ver Dá, não dá? Amanda falou que dá Eu não sei também se dá Mas Amanda... Eu queria saber o quê? Que ele pode é cara em maquine Todo mundo fala que é bom mesmo Não acho Olha a gente A diferença de um lado pro outro Cara, é verdade Agora já passou O que você passou? Sei lá Isso vem depois do fixador Assim já Fixador? Não O que você passou? Estreco aqui Ah, você passou o primer É Isso aqui é primer É Não é chato que vai passando em bastão não Acho que eu ia me irritar Nossa, amiga É tão gostoso de passar na pele Tão gostosinho, gente Eu adoro Eu vou fazer toda aquela maquiagem Que eu faço Que vocês já sabem Depois eu apareço aqui pra mostrar o look e tudo Ó, fiz a minha pele, gente Passei base Testei o pó da Pink Mouth Que a Helena me convenceu A Helena me convenceu não, né? A Helena me vendeu, basicamente Tava falando bem a beça aqui da Pink Mouth Ops Não faço publicidade à toa, né? E aí usei Aí Vamos ver se vai derrubar na minha pele Porque até então achei bem bom Aí Tô fazendo aqui, ó Bonitinha a minha maquiagem Aí eu acho que só vou fazer um delineado E contornar minha boca Rímel E só Tá ótimo Ó, vou passar agora Isso aqui da Tio Face Amiga, eu juro meu Deus Isso aqui Falando com vocês Gente, paguei caro Porque eu falei Ah, não Vou comprar um rímel Porque eu comprei rímel da Candice Berenice Que saiu de linha Eu era apaixonada por ele Eu falei Cara, vou investir É porque tu gosta de sair de linha, né? É Aí eu ia comprar o... É porque eu gosto de coisa muito antiga Aí eu ia comprar o da Estão Rã Todo mundo falava Aí chegou lá Não me agradou Aí ela O que você tá procurando? Vou te mostrar o Better Than Sex Só que não tinha Sem ser a prova d'água Só tinha a prova d'água E eu detesto O meu prova d'água Porque eu acho que é muito difícil sair Mas peguei ele mesmo assim Porque eu gostei do aplicador dele Olha a diferença Que ele já dá nos cílios Bizarro Gente, acabei Ficou assim, ó E vai ficar Olha a nena Dei um glow Ela Você que faz moda Me ajuda Eu amo isso, gente Amo ser amiga que faz moda Juro Não tem nenhuma amiga muito próxima Que faz moda, né? Só a dele precisa da minha faculdade Então pra mim é muito incrível Porque eu que ajudo com os looks sempre Vou passar o meu estilo Fábio do momento Que é esse Hypnotic de baunilha É um perfuminho da Zara Gente, eu juro, muito bom Ele fixa muito É bizarro Eu não tava botando fé Tipo assim Nenhuma, sabe? Mas muito bom mesmo Ai, você que nem eu Eu tomo banho de perfume Também As meninas falam Eles me incredam Porque elas têm meio que alergia, né? Ah, entendo Nem eu E se eu tivesse também Eu ia ficar bem mal Eu ia falar do mesmo jeito Gente Estamos indo Ai O Uber tá chegando A gente tá muito gêmeas Ah, mas Vocês vão entender o conceito Sabe? Mas olha O meu top é de preto E o pintule E o dela também A minha calça é cargo preta E a dela também Só o tente A gente já tava melhor A Helena tá dando graças a Deus Não Não é assim Não é tão assim Sobre Não é tão Enfim Mas é isso A gente tá indo no Uber Gente, olha aí Se eu cheguei Não, já viu A gente tá indo no Uber A gente tá indo no Uber Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.